Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal, o Boris falando aqui com vocês e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês aí um passo a passo que você, entregador, consegue fazer pra ser aprovado mais rápido aí na Corner Shop. Tá? O último vídeo que eu soltei falando da Uber Eats eu falei que eu ia fazer esse vídeo. Então é muito importante que você assista até o final e que também você, entregador, preste muita atenção no que vai ser falado, tá bom? Porque pode ser que gere alguma dúvida e tudo mais e vai tá tudo no passo a passo desse vídeo. Então bora lá, sem enrolação. Bom, a primeira coisa que você precisa saber, galera, é que pra você ser aprovado mais rápido na Corner Shop é necessário que você faça seu cadastro através de um link de indicação, tá? Caso você queira, eu vou deixar aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo o meu link de indicação. E por quê, tá? Eu vou explicar o porquê do link de indicação. Porque a empresa, pensa da seguinte maneira, tá? Tanto a Uber, 99, Rappi, iFood, todas elas, galera, sofrem muito com o golpe. E qual o golpe que é? É o cadastro falso. É uma pessoa que vai lá e faz um cadastro ali, falso ali, e acaba prejudicando a plataforma. Por quê? Essas pessoas normalmente fazem coisas erradas dentro da plataforma. Então quando você faz o seu cadastro por um link de indicação, o que a empresa entende? Ela entende que é um entregador que é ativo, tá? Que trabalha, que tem a sua conta ativa, porque só pode indicar pessoas que são ativas na plataforma, tá? Então a empresa entende que você tá pegando o link de uma pessoa que trabalha na plataforma e você tá fazendo o seu cadastro. Automaticamente ela entende que você é uma pessoa real, que você é alguém que não tá agindo de má fé. Por quê? Ela entende, de certa maneira, que você é alguém próximo a essa pessoa aí que fez a indicação pra você. Então essa é a importância de você, entregador, fazer o cadastro por um link de indicação, principalmente com a Corner Shop. Por quê? Ela trabalha, galera, semelhante ao iFood. Ela vai por demanda. Como assim? Se ela sobe a demanda de pedidos, ela libera pra entrar novos entregadores. Se a demanda de pedidos está baixa, ela não vai liberar novos entregadores. Ela vai por demanda. E quando ela vai liberar, ela vai analisar quem foi indicado primeiro pra liberar. Essa é a lógica da empresa, porque ela não quer sofrer com golpes, tá? Então o primeiro passo é isso. Então se você não é cadastrado no Corner Shop, caiu aqui de paraquedas, faz o seu cadastro pelo meu link de indicação. E aqui, galera, nós vamos pro segundo ponto. O que que é? Quando você for fazer o seu cadastro, vai aparecer pra você uma tela igual essa que eu estou deixando aqui gravada. Basicamente, você vai ver algumas orientações e embaixo um botãozinho pra você se inscrever. Ao você clicar nesse botão, vai aparecer essa tela, que é o quê? Pedindo pra você selecionar a cidade que você quer trabalhar e a região da cidade, né? Você vê aí, por exemplo, tá aparecendo Guarulhos. Eles dividiram Guarulhos por várias regiões, por alguns bairros aqui de Guarulhos, né? Isso é bom até. E você vai ter que clicar, selecionar a cidade e selecionar a região que você quer trabalhar. E também selecionar a modalidade. Você pode ver aí que tá aparecendo bike, moto, carro e bicicleta, tá? Isso é um sinal de que a Corner Shop, ela está expandindo e está abrindo pra novas modalidades. Até onde eu sei, tá? Antes de eu continuar, a Corner Shop tá trabalhando somente com carro e com moto. Não tô sabendo ainda de alguma cidade que já está aceitando bike e você fazer entregas de a pé. Mas sabemos que é questão de tempo pra ela aprovar isso, tá? E aqui você vai ver que existe uma dificuldade, tá? Por exemplo, eu estou tentando fazer o cadastro como Guarulhos. Na hora que eu coloco ali, fala que a cidade está cheia, tá vendo? Não importa o bairro que eu for pegar, fala que a cidade está cheia. E talvez seja esse o seu caso. Quando você vai fazer o seu cadastro, mostra que a sua cidade está cheia. E aqui eu vou dar uma dica pra você, tá? Muitos vão me criticar por eu estar falando isso. Mas galera, eu tô aqui pra ajudar vocês, tá? Ajudar que vocês consigam a trabalhar. A Corner Shop, ela é uma empresa da Uber. E ela trabalha semelhante à Uber no aspecto de cadastro. Como assim? Eu vou explicar pra vocês melhor. Eu como motorista de aplicativo, tá Renan? Eu trabalho como passageiro na Uber, tá? Só pra vocês entenderem e ficar mais claro. Eu posso sair daqui de Guarulhos e trabalhar lá em Campinas. Eu posso trabalhar lá em Santos. Eu posso trabalhar em São Bernardo, tá? Eu posso trabalhar nas proximidades da onde eu trabalho aqui, da onde eu sou cadastrado, tranquilamente. O que eu não posso fazer? Mudar de estado. Se eu mudo de estado, automaticamente a Uber entende que eu preciso atualizar o meu cadastro. Que eu não faço mais parte daquele estado que eu estava. E que eu preciso atualizar o meu cadastro pra aquele novo lugar que eu estou. E a Corner Shop, galera, é parecido. Então isso significa que se você tá indo na sua cidade, por exemplo, eu sou de Guarulhos. Não tá entrando no meu cadastro, tá dando como cidade cheia. Qual que é a dica que eu dou pra você? Tá? E aqui vale lembrar que essa dica você vai precisar de um comprovante de endereço desse novo local. A dica é simplesmente o quê? Olha na tela gravada, você clicar em alguma cidade próxima da onde você mora. No meu caso aqui, eu estou clicando em Campinas. Campinas fica aí a torno de 90 quilômetros, 98 quilômetros aqui de Guarulhos. E aí eu vou selecionando os bairros de Campinas, até mostrar pra mim um bairro que está ali aberto pra que eu possa trabalhar, uma região que eu possa trabalhar. Eu vou, clico, vou fazer o meu cadastro. E lembra que eu falei que você vai precisar de um comprovante de endereço? Então é importante que você conheça pelo menos alguém perto de onde você mora aí ou alguém próximo dessa cidade pra você ter um comprovante de endereço, uma conta de luz, de telefone ou algo do tipo. E você vai fazer o seu cadastro normalmente, tá bom? E muitos vão falar, poxa, mas isso aí não é errado? Galera, de certa forma, não, tá? Porque eu estou me cadastrando pra trabalhar nas regiões que estão abertas, tá? E eu quero trabalhar na empresa, eu estou me cadastrando nas empresas que estão com região aberta. É, ah, mas e o pessoal que é lá de Campinas, se quiser trabalhar? Galera, se está aberto lá, é porque ninguém está trabalhando lá. Se tem vaga ainda, é porque ninguém está trabalhando naquele lugar. Aqui vai a dica mais importante, tá? Dessa segunda opção, que é o quê? Depois que você fez o seu cadastro, tá? Que você vai seguir o passo a passo que eu vou falar aqui no vídeo, você foi aprovado, está rodando, vai no suporte e muda o seu endereço. Você vai transferir pra cidade onde você já está. Porque você já está ativo, tá? Então, isso que eu estou falando aqui, galera, é uma dica que passaram pra mim e deu certo pra essas pessoas. Então, você vai fazer o seu cadastro dessa maneira, numa cidade próxima à cidade onde você mora, vai mandar, vai seguir o resto do passo a passo desse vídeo. Você começou a trabalhar pelo suporte da Corner Shop, você vai mandar o comprovante de endereço novo e avisar, olha, eu mudei de cidade, eu estou em outra cidade, eu estou trabalhando nessa cidade agora, tem como modificar o meu cadastro? E eles vão modificar. E aí, muitos vão falar assim, ah, mas se você fizer isso, não vai tocar. E, galera, é mentira, por quê? Eu trabalho em Guarulhos e eu recebo notificação pra ir trabalhar em Osasco, pra ir trabalhar em São Bernardo, pra ir trabalhar em Mauá, porque, às vezes, lá está faltando gente pra trabalhar e o meu aplicativo quer me mandar pra lá. Então, você vai conseguir trabalhar tranquilamente, tá bom? E não fique com a cabeça pilhada aí, que eu vi um monte de povo falar um monte de asneira aí pra você e tudo mais. Trabalhe tranquilo. O que eu estou ensinando vocês é ser aprovado de uma maneira mais rápida. A coisa que eu não aconselho você, entregador, fazer é cadastrar em modalidade diferente. Por exemplo, você tem moto e você vai lá e faz o seu cadastro como carro. Eu não aconselho você fazer isso, porque você pode tomar um banimento, porque aparecem os dados do seu veículo na hora que você vai fazer a entrega. Então, não faça isso, tá? Se cadastra apenas na modalidade que você tem ali pra trabalhar. Se é carro, cadastra como carro. Se é moto, cadastra como moto. Se é bike, cadastra como bike, beleza? E agora, vamos pra parte mais importante, que é o que acontece. Muitas pessoas fazem o cadastro, terminam aí, né? Quando a cidade tá aberta, mandam os documentos, vai lá, tudo. E ficam esperando um e-mail de aprovação, tá? E vale lembrar que a Corner Shop, ela é meio chatinha, tá? Que ela vai ter vários passo a passo pra você fazer dentro da plataforma ali, pra você poder ter o seu cadastro ativo, definitivo, tá? E aí, muitas pessoas ficam esperando o tal do e-mail chegar. E esse mês, às vezes, nunca chega. E qual que é a dica que eu vou dar pra você? Às vezes, você já fez o seu cadastro, tá esperando aí um e-mail da Corner Shop, falando que você tá ok, que você pode rodar. Baixa o aplicativo da Corner Shop, é esse aplicativo aí que tá aparecendo com o abacatezinho. Você vai fazer o seu login com o seu e-mail e a senha que você usou pra fazer o cadastro. E você vai ficar aí no aplicativo aí, ativo no aplicativo, né? Você vai logar no aplicativo. Quando você logar, vai aparecer essa tela pra você. E muito provavelmente, não vai estar aparecendo a sua foto, tá? Por quê? Porque ainda faltam etapas a serem concluídas. E aqui, galera, entra o pulo do gato, tá? É importante que você assista e preste atenção. O que que você deve fazer pra começar a ativar o seu cadastro de maneira mais rápida? Você vai pegar aqui, ó, tá vendo que aparece tipo um solzinho? Você vai clicar e vai tentar ficar online no aplicativo. Quando você for tentar ficar online, você vai ver que vai aparecer pra você uma mensagem, normalmente, falando, ó, faltam, tem pendências no seu cadastro. E aí, quando você clicar nessas pendências, vai abrir uma nova aba e vai mostrar pra você o que tá faltando. Ó, galera, um ponto importante, quando você tiver no aplicativo aqui, ó, nessa tela, tá vendo aqui em cima escrito tarefas? Também clica ali. Porque se você tiver alguma pendência no aplicativo, vai mostrar ali, tá vendo? Você clica em tarefas, ele vai abrir pra você. E você vai também aqui embaixo, tentando logar e deslogar, tá vendo? Ele vai mostrando o que tem que ser feito. E normalmente, galera, o que que falta? É você ver um vídeo, tá? Eles mandam um vídeo de apresentação da empresa. São um, dois vídeos, alguns casos chegam até três vídeos. vídeos, vídeos rápidos de cinco, seis minutos, tá bem tranquilo de você ver. Eles mandam, tá? Muitas vezes, um questionariozinho pra você responder. Eles vão pedir documentos, às vezes, de novo, como a sua habilitação, como o seu comprovante de endereço, às vezes. Eles vão te pedir algumas coisas, tá? E aí, galera, o pulo do gato é o seguinte. Depois que você fez like, ele pediu vários documentos e ficou tudo verdinho, tá? Todos os maisinhos verdinhos significa que todos os seus documentos estão ok. E aqui, galera, é a hora de você olhar no seu e-mail. Por quê? No e-mail, ele vai mandar um QR Code, tá? Um e-mail com o QR Code falando assim, olha, tá na hora de você buscar os seus materiais. E quando você clica, abre uma tela e vai te mostrar as regiões ou os locais, tá? Normalmente, são mercados que eles ficam aqui em Guarulhos. Eles ficam muito no Carrefour, tá bom? Você vai lá e você vai retirar os seus materiais. Aí você vai pegar esse QR Code no seu celular, vai até o local retirar os seus materiais. E lá, quando você for retirar os seus materiais, é lá que a mágica vai acontecer. Por quê? A pessoa que está lá, ela que é responsável de ativar o seu cadastro. Então, você vai lá, você vai pegar as sacolas, eles vão te dar os cartões da Corner Shop, eles vão te dar a camiseta da Corner Shop, e aí eles vão tirar uma foto sua, vão pedir o seu documento, tá? Então, leve a sua habilitação, leve o seu RG, eles vão tirar foto dos seus documentos ali, e aí, eles vão dar um ok no aplicativo e falar, olha, pronto, tá tudo certo, você pode começar a trabalhar. Então, o pulo do gato, galera, é você fazer o quê? No aplicativo já, tá, do entregador, você ir tentando ficar online. Quando você vai ficando, tentando ficar online, o aplicativo vai te mostrar o que está faltando, e vai pedir para você completar, e você vai completando, até que chega o momento que eles enviam o e-mail do QR Code. E não demora nada, galera, porque eu fiz esse passo a passo para eu ser aprovado. Galera, em questão de dois, três dias, eu já estava com as sacolas, estava com o cartão, e já estou trabalhando na Cornershop. O que eu quero pedir para vocês, tá, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, com as pessoas que você gosta, tá, e eu vou deixar os comentários desse vídeo desativado, porque eu não quero ninguém enchendo o meu saco, porque eu estou ensinando aqui as pessoas a trabalharem, a fazer o cadastro, porque tem muita gente que está ficando na mão porque dependia só da Uber Eats. E por quê? Porque são bloqueados na Rappi, a gente sabe que a Rappi, ela é, de certa forma, um pouco complicada nisso, e ela tirou muito entregador que nem sequer fez nada. O iFood, da mesma forma, e nós temos empresas aí que simplesmente excluíram os seus empregadores, sem sequer dar a chance de defesa para essas pessoas, tá bom? Então, o que eu estou ensinando é talvez um pai de família voltar a trabalhar. Então, compartilhe nos grupos aí, tá bom? Deixa o like, que o like fortalece, tá? E galera, muito obrigado, tá bom? Espero ter te ajudado. Até os próximos vídeos e é nóis! Tchau, 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 tchau E aí